O nosso caldo de cana de sertane é uma delícia. Eu e o Rogério. Olha ele ali, o Rogério. Vamos, Rogério, vamos beber o nosso caldo de cana. Delícia. A esse meu coração de novo, sabe Deus onde me levará. Apostando tudo nesse amor, pôs a mão no fogo e se queimou. E hoje, sem um pingo de vergonha, quer voltar. A esse meu coração, menino, não se conforma em te perder. Vive num banso de fazer dó, mesmo sabendo que amou só. Morre de saudade e de ciúmes de você. Vai coração, te entrega todo. Toda paixão só tem gosto se sangrar. Arrisca tudo outra vez, tenta de novo. Nas asas da ilusão, volta a voar. Arrisca tudo outra vez, tenta de novo. Nas asas da ilusão, volta a voar. A esse meu coração de novo, sabe Deus onde me levará. Sabe, Deus, onde me levará? Apostando tudo nesse amor, Pôs a mão no fogo e se queimou, E hoje, sem um pingo de vergonha, Quer voltar a esse meu coração, Menino, Não se conforma em te perder, Vive num banzo de fazer dó, Mesmo sabendo que amou só, Morre de saudade, de ciúmes de você, Vai coração, te entrega todo, Toda paixão só tem gosto se sangrar, Arrisca tudo outra vez, tenta de novo, Nas asas da ilusão, volta a voar, Vai coração, te entrega todo, Toda paixão só tem gosto se sangrar, Arrisca tudo outra vez, tenta de novo, Nas asas da ilusão, volta a voar, Música 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 Música